Hoje o Pedro Blaze foi para o seu primeiro dia na escola de monstros do Minecraft Como foi o primeiro dia de aula dele? Será que ele conseguiu usar os seus poderes? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Eu não tô acreditando que finalmente eu entrei na escola de monstros, velho, sério Eu tô tentando já faz um mês, velho Eu tô tentando muito tempo e é muito difícil Mas eu como um Blaze, consegui E eu já tô chegando na escola Eita, bicho que é uma escola gigante Ixi, tem alguns monstros ali na frente Deixa eu falar com eles Que é o meu primeiro dia Oi, ai E aí, gente? Oi, tudo bom? Como vocês estão? Oi, Blaze Boa noite Boa noite Ah, caraca, tem vários monstros aqui Tem uma Creeper, tem um porco zumbi E tem um Enderman, é Enderman, né? Exatamente Eu gosto de ouro Ah, você gosta de ouro? Oh, o menino tá comendo ouro? Ah, mi-mi-mi-mi Eita, bicho É muito gostoso Ai, gente, eu fiz biscoito de Creeper pra todo mundo Quem quer? Biscoito de Creeper? Biscoito de Creeper Ele não pode não, né? Ah, dizem que o sabor dele é um pouco explosivo Mas eu acho que é muito bom Eu não vou comer não, só pra depois Parece pó, alvoro é bom Tá, eu trouxe uma sopinha, vocês querem? Ó, uma sopinha de Blaze Fogo É, a gente tem que recarregar bastante O que foi? Você me deu fogo? Ah, é verdade, é verdade Desculpa, desculpa, Creeper, desculpa Tá, tudo bem, gente Meu nome é Pedro, e os seus nomes? Me chamam Alex Alex? E você, zumbi? Eu sou Stan E aí, qual é o seu nome, Creeper? Mika Mika? Toma cuidado, relaxa Não vou acender nada, não Tô com medo de você me explodir Cuidado, ok Essa telite aí, ela fica brava muito fácil, tá? Eu não fico brava muito fácil, eu sou bem animada Ah, tá Tô sabendo, tá? Tô sabendo Gente, aí, ó, desculpa Mas é que é meu primeiro dia Vocês já estudam aqui há um tempo? Não, eu tava nervosa pra entrar Eu tô muito ansiosa É, a gente acabou conhecendo Agora nem a pouco Eu sinto até faísca de tanta animação É? Fica longe dele, ele não toma baio Quem? Ah, o Enderman É, o Enderman Fala igualmente, né? O Enderman, o Enderman não toma banho, né? Eu percebi que vocês negociaram É, não pode tomar banho, né? É, verdade Cheirinho estranho Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem, tô me engano Por que é que toma banho? Ah, tá Mas, gente, que escola maneiro Olha isso, tá cheio de teia Cheio de vinho Cheio de negócio Por que você tá forçado? Relaxa, eu não vou acender nenhum negócio, não Explodir nada, não Calma aí, ó, TNT É que você só tá muito faísca TNT? Eu tô relaxada, relaxa Eu tô muito relaxada Eu tô muito relaxada Eu tô tudo bem Relaxada, tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem Eu tô um pouco nervosa Eu tô muito super bem É, você não parece um pouco Tudo bem, não Não, não, tá tudo bem Relaxa, relaxa Não, não tô não, tá tudo bem Tá, tudo bem Ela é um pouco explosiva Tá Caraca, olha, uma garota zumbi Alguém lembra a sala aí que eu não lembro Ah, eu sei É a primeira da direita Não, é a primeira da direita aqui, gente É pra cá Tá Não, é a primeira da direita Direita, subindo as escadas Caraca, é pra cá É pra cá Não Eles também não têm sexo de direção Eles teleportam bastante, né É, então Teleporta muito Eita, bicho Tem uma aranha aqui Tem muita coisa Tem outro zumbi Ah, é aqui, ó Ô, Alex, é aqui, ó Opa, é que eu pensei que era a primeira lá do canto Nossa senhora, meu Deus É aqui É assim, pessoal, que a gente explode uma casa Eita Oi, professora Oi, professora Eita Agora eu tô zumbi Zumbi Aqui é meu lugar Eita, bichinha Tá, tudo bem Professora, desculpa o atraso É que a gente tava, né Meio que eu tava vindo do Nether Então é muito longe Tranquilo, tranquilo Agora você sente que eu vou passar atividade pra você Passar atividade Caraca, você é uma aranha, professora Que maneiro É, sou uma aranha Gostei, gostei Tá, eu vou no meio aqui Homem-Aranha, homem-Aranha Ai, meu Deus do céu Eu tenho cenoura de ouro Tenho barra de ouro Tenho tudo de ouro Então, pessoal Eu já sei o nome de todo mundo Aliás, eu vi na chamada Então eu vou chamar um por um Pelos que eu conheço Pra mostrar seus poderes Pode ser? Ok Mas primeiro eu vou mostrar os meus Os seus poderes? Estão Eita Oi, peraí, professora Eu não A dona aranha subiu pela parede Caraca Tem uma aranha mesmo Eita, bichinha Tá, vamos ver Isso é muito legal Ah, desculpa Meu Deus, você sentou na garota Desculpa A amiga já mostrou o poder dela, né Foi explosiva Desculpa, desculpa Ai, tadinha Eu fiquei muito animada Nossa, cara já não precisa mostrar o poder Porque a gente já viu Estão, você Mostra os seus poderes Vem aqui na frente Meus poderes? Você tem os poderes? Não, mas ela... Eita, ei, credo Você fez uma vinha E as pessoas se compreensam com isso Ai, eu... Eita Ai, tô acertando a garota que tava dormindo Ah, essa garota É pra ela sentir meu perfum Ah, meu Deus Ah, você aí de roxo, Alex Ah, tá... Deixa eu me apresentar, né Eita Então, sou o Ender Meu Deus, tem uma função Trabalho de um ender Teleportar e, claro Odeio a chuva E odeio a água Quando começa a chover Eu já começo a fugir E também tem o Orbs De veneno Que nem o dele Só um parecido Sim, você é bem poderoso Fora que cheira mal É, muito obrigado Eita Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu Deixa eu, deixa eu Tá, você já mostrou o seu poder Mas pode ir Tá bom, tá bom Ah Bora, TNT Tá chamando o quê? Eita, DG Desculpa, desculpa É Desculpa Ó, meu poder É muito legal Olha isso, gente Não, menina Menina Tá maluca Tá falando aquela Vai pro lugar, Mica Eu gostei dela Ela é muito malvada É Não chega perto dela Porque você é de fogo Enfim Vem cá, Pedro Ah, tá Tô indo na frente Ah, cara Relaxa O amor morve em montanha Eu estou me controlando Olha aqui, ó Agora deixa eu Me descontrolar aqui, ó Tá vendo? Eu tô me controlando Comer o fogo Da hora É, tá vendo? Mas tudo bem Claro Eu sou um blaze, moça Eu sou um blaze Tá, professora Qual é o seu nome mesmo, professora? Ele usa blaze? Eu sou de folha Mas pode me chamar de pimps Ah, pimps Então, professora pimps Eu não uso blaze não Só nos dias de jantar lá com a família Tá, tudo bem Ó, é o seguinte Eu tenho poderes de fogo Que é Eita Agora Nossa, que legal Não Foi mal Não, gente Tô a cuidar Gente, assim O quê? Foi mal? Vocês estão piorando Eu tento não dizer pra vocês dois A garota que é O diretor Ender Dragon Não vai gostar disso Opa Não fechou o Ender Dragon não Ah, mas é meu parente Ó, professora Eu fiz aqui em casa É verdade Ele é seu parente Ele é seu primo de segundo grau, né É verdade Ó, professora Eu fiz em casa só pra você Fiz sopa de blaze Com Biscoito de creeper Fui eu que fiz, hein Ah, o biscoito de creeper é meu, professora O biscoito de creeper é meu Ah, é, professora Biscoito de creeper Muito legal, explosivos Ele tem gosto de pólvora É gosto de pólvora Tá Eu acho melhor você não comer O que ele te deu de fogo E depois comer o biscoito de pólvora, não É verdade Eu tenho isso aqui também Ai Chega Meu Deus Que duvido Eu vou falar uma coisa pra vocês agora Calma, relaxa Não acabei ainda não Não acabei ainda não, calma Meu Deus Lança chamas Tá, tá, tá Chega, 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 chega Minha sala não Minha sala não Atchiii Ai 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 Gente, gente, gente Seguinte Esse daqui é muito perigoso Você vai fazer o lugar Você também Eu vou formar duplas E vocês vão fazer o primeiro trabalho de vocês Dupla Dupla? Garota pigma Garota pigma Não, você vai fazer com o ender E o Pedro vai fazer com a creeper explosiva ali Slime Eu gosto dele Mas é uma péssima Dupla É uma péssima Dupla Dupla E você aí do fundo faz sozinho Professor Ele me assusta Mas relaxa, eu me controlo Relaxa, eu acho que vocês vão estar muito bem Se eu me soltar assim Amor preguido, assim, essas paradas, sabe Ai meu Deus Um amor explosivo também Um amor O que que tá acontecendo aí, professora? Conheci ela hoje Conheci ela hoje É que Professor, eu já volto Professor Toma cuidado, professora Não pode ser Eu te ajudo, eu te ajudo Eu tenho dois presos Ah Tchim Ai Beleza Não vou por nós, seus espirros Não, é porque eu tô com resfriado Gente, eu quero saber É a professora espirrando Eu tentei, eu às vezes eu tô no fogo Calma, gente Gente, cadê o porco zumbi? Ele falou que já volta Agora, ele falou que já volta Ai meu Deus do céu Tá, tudo bem Qual o trabalho que a gente tem que fazer, professora? Então, o trabalho que vocês tem que fazer Uh Ixi Foi mal Então O trabalho que vocês tem que fazer É o seguinte Pesquisar a origem dos monstros Ah, o quê? Origem dos monstros Ó, meu papai e mamãe falaram Que minha origem foi da lava Não, não, não Essa é a graça de fazer em dupla Você vai pesquisar a origem dos Creepers E ela vai pesquisar a origem dos Blazers Ixi É também Bichata Tá, também Eu vou pesquisar a origem dos Obi-Pigman Uhum Ah, na moral Pelo amor de Deus Ó, Alex Eu fiquei sabendo que quando caiu raio Bom, eu imagino que foi um É a coisa mais fácil É, então Tá, também Vamos lá, quando eu trabalho com o Creeper Ela trouxe cenoura pra conquistar a garota? Nossa, tá contando Não, é meu barril de cenoura Eu como bastante cenoura Nossa, você come muito, hein Nossa, mas Nossa Come demais Ué, a cenoura viu maçã? Maçã Nossa, que massa Que massa Que massa Que massa Deu errado Que puxou Tá forte, hein Tá forte Quer ajuda, toma mãozinha Ai, ai Meu Deus do céu Creeper Eu acho que eu pego ele Ai meu Deus Tá, Creeper, melhor a gente fazer o trabalho Vamos lá E deixa esses dois fazerem o trabalho por enquanto também Ai, professora Deixa que eu pego ela Da Creeper Vamos lá, gente Vamos lá, antes que dê ruim Antes que dê ruim Creeper Como que você nasceu? Então Não sei Tá, eu vou falar como eu nasci Meu papai e minha mamãe falaram que eu nasci da lava Aí nasceu, tipo, varetas de Blaze E eu consegui me formar E eu virei o garoto Blaze Nossa Sim E desde lá eu venho evoluindo Com fogo e lava Nossa, que legal E você? Agora a gente vai entrar num porém É pra gente fazer um trabalho escrito? Escrito, eu vou escrever depois Você tem que falar a sua origem Eu não sei escrever, não Meu Deus do céu O quê? Você tá no primeiro mês E o médium não sabe escrever? Professora, eu nunca precisei Normalmente quando eu dei o próximo provas Eu ficava tão estressada Que eu explodia E eu nunca precisei escrever nada Ai Tá, tudo bem E quando você pensar a sua história aí Eu vou ali falando com eles E você, gente? Qual é o início de vocês? Ouro é bom mesmo, hein Vai, me conta as louças Não me perca Eu tava numa vila quando o zumbi foi lá e me mordeu Ixi, você era um porco? Aham, era um porquinho Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Então você virou um zumbi Desde lá é o garoto zumbi Garoto porco zumbi Meu Deus do céu Pera só Não tá com raio em mim não Você fica com raio, viu? Ah, tá bom, tá bom, tá bom E você, Enderman? Qual que é a sua história? Hum, a gente nasce de pérolas É isso Ah, vocês nasceram de uma pérola De boom e formar Exatamente Já tem aquelas pérolas que os humanos usam Sabe? Que começam a teleportar Aquilo lá, aquilo lá A gente nasce daquilo Entendeu? Ah, entendi, entendi Ah, vocês querem uma cenoura? Ah, é bom Não é bom mesmo Toma uma sopinha aí de fogo Hum Nossa, já tem meu intervalo já Tá E você, garoto zumbi? Ó, garoto zumbi não Garota creeper Você pensou em alguma coisa? Então É que meus pais já eram um creepers Eu tô tentando entender Se eles vieram de uma pólvora Ou o que que aconteceu Eu acho que Então, eu sei a história dos creepers Eu posso contar pra vocês Eu só fiquei sabendo a anatomia Que eles estão até entendendo a barriga Também, mas é porque O creeper É por isso que eu explodo Olha Digamos que você é um pouco próxima Ao stun Porque Nossa senhora Meu Deus do céu De início Os creepers eram De início Os creepers eram um porco Só que um dia É verdade Fiquei sabendo disso Um dia Um porco nasceu com mutação E ele comeu uma TNT E ele se casou com outro porco E deram origem a vários creepers Eu fiquei sabendo que foi um tal de notch A propósito, trabalho pra vocês Levem pra casa e estudem Ai meu Deus Tá, tá bom Posso ir pro intervalo agora? Tomi, previso pro céu Eu vou levar no barro de cenoura Não, peraí É um caso sério É um caso grátis Eu ensino ela a ler Vou ensinar ela a ler Vou ensinar ela a ler Tá, vamos lá creeper Vamos lá que eu vou te ensinar a ler Vem Braze Braze? Ah tá Tá, tudo bem Vamos lá gente Ó, garota creeper Mica Você tem que ler certinho Eu vou te ensinar a ler E você vai estar lendo igual Sei lá Uma leitora profissional Tá, vambora Vai, me segue A escada A escada? A escada não era aqui? Meu Deus Ele tem que ir teleportando pros lares Você é uma anta, viu? Vai pra cá Ah Eita Lex Tem um garoto que é ender Tem um garoto que é ender Eita Tem um garoto que é ender Também tem um garoto que é ender Mas que dentro do corredor? A garota é ender, meu Olha Olha lá Tá, tudo bem Vamos lá creeper Vamos lá Ai meu Deus do céu Você roubou meu coração Roubeu o teu